Oi, oi, postei mais um vídeo, oi, oi, postei mais um vídeo, se inscreve no canal pra ficar mais divertido, se inscreve no canal pra ficar mais divertido Hoje eu sou meio idoso de você, hoje eu estou aqui gravando um vídeo, mais um vídeo de vida real, que eu não estou tão feliz assim Por que, filha? Porque eu estou com medo, eu com medo, não Filha, você não estudou muito? Estudei! Então, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir Olha, olha, já consola o seu pai que ele vai ficar careca Ele vai estar Dá tchau pro cabelinho Dá tchau pra esse cabelinho Eu te veei ele, hein? Eu te veei ele Vamos lá, amor Vamos lá, começa Vai Força na peruca Vai, mulher, hoje Vai Pega o lápis Pega o lápis Começa o Sofia O Sofia E Prefeito Pois eu não quero esse daqui Com Uou Eu também, ficou meio todo Vai, não tem problema E Com Esse Da Com 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 I Ai, ai, ai Com A Vai 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 Macaquinha Macaquinha Na inglesa Na inglesa Ovo Com Com Rapo Segunda chance Pensa na história Fala a historinha Com a macaquinha Com o ovo Produção, menos Sem ajuda Sem ajuda Com o rato Já não vou rapar mais a cabeça Você está ajudando? Não está ajudando A regra não era ajudar E o macaquinho? Qual macaquinho é esse daqui? Macaquinho Agora o próximo é O novato Vai Novato começa Outra história Fala histórica com o mundo No outro dia No outro dia No outro dia No outro dia Viu Mas não vale ajudar, gente Viu 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 Verde V... 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 Tatozinha Tatozinha Com a tatuzinha Comendo ovo Próxima palavra é Silva Sossô Sossô Na igreja Comendo laranja Comendo laranja Verde A Sossô Uá A Sossô Terminou? Terminou, tira a mão Dá um lápis pra mim Essa daqui foi no lá, foi o primeiro erro Ela teve outra chance E ela escreveu certo Tá bom Agora Tá me filmando, professor? Tô A pergunta que não quer calar é simples Não tinha nenhum tipo de ajuda Ela teria quatro dias pra treinar E escreveria o nome dela toda sozinha Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu A macaquinha Namorar e sair ajuda Não, deixa eu falar uma coisa Sossô Qual agora, qual agora? Qual agora? Sossô Explica pra ele, filha A filha A filha A filha Explica pra ele o que acontece Ó, o que acontece? O que acontece? Que quando eu conto essa história Que quando eu conto essa história Eu não lembro do nome Aí sabe o que acontece? Eu escrevo meu nome todo Aí acontece isso O que não podia O que ficou bem claro no outro vídeo Mas você foi ajuda? Não Olha só Deixa eu explicar Não, peraí 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 Olha pra mim e fala Não seja sincera Presta isso Onde que tá a maquininha, Fossô? Vai cortar Ó, deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa, Sossô Você treina mais um tempo Deixa eu falar uma coisa Não Deixa eu falar uma coisa Não Você deveria comer de logo Não Primeiro Peraí, Fossô Primeiro Primeiro Você não deveria ter segunda chance Era uma chance só Beleza Teve três chances Você já errou Aí apagou aqui Aí agora se inventou a histórica Só uma Não Deixa eu falar uma coisa É Não pode soletar Não pode soletar Não pode soletar Só Só Não Não pode soletar Fih Não pode soletar Fih Perdeu Perdeu Peraí Fih Fih Perdeu Perdeu Eu não fiz Não Peraí Eu não fiz Peraí Fih Peraí Fih Préí Ó Desse Peraí Fih Preparada Preparada Peraí Peraí É, tá certo Posso coitar? Pode Pode botar a macaquinha Não é assim que segura, é de outro jeito Não é assim, ajuda ela lá Ajuda ela aí Aí sobe, vai Raspou? Raspou? Vai de novo Passa do mesmo jeito A macaquinha Não ajudou não Não é a macaquinha Não é a macaquinha Vai isso Não é isso É, vai de novo É, vai de novo É, vai de novo Vira aqui essa lateral. Vira o outro lado. Ficou show. Ficou show. Tá ligado que você perdeu, né? Olha lá, você perdeu, né? Como eu sou, mas perdi. Valeu a pena, tu? Valeu. Valeu a pena estudar tanto todos esses dias? Valeu. E o papai gostou? Eu tô tão aliviada. Aliviada não tem uma pergunta, que você perdeu, né? Comi. Sem a produção, sem a produção. Ou na minha mão. Eu vou te falar, começar a cobrar a parte de participantes de vocês, e assim vai com o trato que vocês viram. Eu vou desafiar. Quem? O que você vai fazer? Você aprende a escrever o nome dele, aí você faz um corte desse aí, chavoso? Sim. 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 Então tá, então. Já deu seu like, se inscreve no canal e tchau! Tchau! Gente, o meu pai raspa a cabeça, não quis conseguir o combinado, que ela fica uma semana com esse corte. Que ele corte da hora que você fez, né, filho? Da hora o corte. Eu ganhei, raspei minha cabeça e não consegui o combinado. Mas pelo menos agora ele tem algumas vantagens, não tem, filha? Tem, não tem que mexer o cabelo, não tem que mexer o meu. E pra ele pedir carona, vai ser como? Vamos aí, gente! Gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e olha como meu pai ficou ruim. Dá um tapinha na cabeça dele. Sim. 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 E se inscreve no canal, gente. Não tem... Sim.